E 8 horas e 9 minutos, 8 e 9, e continuam as buscas pelo caminhoneiro desaparecido em uma área de mata em Montevidil, que fica no sudoeste goiano, a família, a polícia, e estão suspeitando que o homem tenha sido, tenha tido um surto. Manuela Messias está aqui com a gente, vai atualizar a sua procura por esse trabalhador. Manuela, muito bom dia pra você, essas suspeitas em relação às investigações, a essa procura, como é que elas estão acontecendo? Bom dia pra você, Anderson, pra Schellen, pra todo mundo que acompanha a gente agora também. Olha, as buscas por Roberto Gontijo de Araújo, de 43 anos, foram retomadas agora pela manhã, entrando aí no quinto dia à procura desse caminhoneiro que sumiu na zona rural de Montevidil. O corpo de bombeiros e a polícia estão à procura dele, como eu disse, há cinco dias, estão com cães farejadores e até mesmo com drones na tentativa de localizar o caminhoneiro. O que acontece? Testemunhas disseram à polícia que o Roberto entrou numa fazenda ali na região de Cana Verde no final de semana, desceu do caminhão e contou para os trabalhadores dessa fazenda que estavam atrás dele, que queriam matar ele. Depois disso, ele saiu correndo pra mata e não foi mais visto. Deixou pra trás o caminhão e todos os pertences pessoais. O corpo de bombeiros, inclusive, acredita que esse homem tenha entrado na mata somente com as roupas íntimas, já que as roupas que ele usava ali no momento foram encontradas próximo ao caminhão. Os familiares estão bastante preocupados. Eles registraram um boletim de ocorrência e disseram que o Roberto estava levando uma carga com bois para o estado de Minas Gerais e aí desapareceu na região de Montevidil. A polícia civil está investigando o caso, inclusive, os familiares acreditam que ele tenha tido um surto psicológico, porque há alguns dias ele estava bastante amedrontado ali com relação aos assaltos que vêm acontecendo a caminhoneiros. Isso ainda é uma suspeita, a família acredita, mas a polícia ainda não confirmou esse surto psicológico. Continuam então as buscas. Está certo, Manuela. Obrigada pelas informações.